Não sei por que você se foi Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta batia E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão que em minha porta batia E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Se embora, se embora, se embora, se embora Vamos embora, se embora Simbora, simbora, simbora Simbora Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado à mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja mil E o cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concote Que vem vindo no estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha normalista linda Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor-humor das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concote Que vem vindo no estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar É só um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos teus mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço, tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas aonde vai Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Suportando meu desejo tão antigo Me feche os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados Nós somos cúmplices O mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Por quantas vezes me vê Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras boas não consigo te esquecer Por quantas vezes me vê Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca ao meio Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve as tuas crises Em outras montas não consigo te esquecer Esquecer E é assim o nosso jeito de viver E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você eu fico muito mais Mas com você eu fico muito mais Mas com você eu fico muito mais Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Não, 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 não Muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina Já tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a duvô da natureza Tudo mais, pura beleza A luz do grande prazer é irremediável Quando grito do prazer acertar o ar O luar, estrela, do mar Que o sol de bom Que saque de ar, a fúria Desaflou, virá rápida Que sonho, até gerar o som Como querer, vai taniar o que há de bom O luar, estrela, do mar Que saque de ar, a fúria Desaflou, virá rápida Que sonho, até gerar o som Como querer, vai taniar o que há de bom Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo ensinar Tudo mais, pura rotina Já tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a duvô da natureza Tudo mais, pura beleza Já tocarei seu nome pra poder falar de amor A luz do grande prazer é irremediável Quando o grito do prazer Acertar o ar O luar, estrela, do mar Que sol de bom Que saque de ar, a fúria Desaflou, virá rápida Que sonho, até gerar o som Como querer, vai taniar o que há de bom O luar, estrela, do mar Que saque de ar, a fúria Desaflou, virá rápida O sonho, até gerar o som Como querer, vai taniar o que há de bom Vi, por, vai taniar o que há de bom E aí E aí Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Procuro um amor Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Quando ela cai no sofá So far away Vim uma beça na cabeça Eu que sei Quando ela insiste em deixar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas Mas na hora esqueço Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Eu encomendo um jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não eu? Você tá nessa Rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo por que não Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, 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 por que não eu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar. Eu ligo no sentido de minha verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Saiu de som de batidão. De incôndio céu de pé no chão. Detalhe que o coração... Malaya... 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 Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem E a rua branda Paixão e ternura Pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso Saúde perfeita A cabeça aberta E tudo no lugar Só falta uma coisa Pra me completar E eu tô olhando pra ela Ei, você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Fiada Traz a caneta Diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Fiada Traz a caneta Diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa Fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Se você não casa comigo Tudo isso vale nada Se você não casa comigo A felicidade é conversa Fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor A felicidade é conversa A felicidade é conversa Muito obrigado por tudo e pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer Eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover com dois discos Temgua da chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel No instante imagino Uma linda gaivota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco A vela branco Navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado Rosa e grenado Tudo em volta Colorido Com suas luzes A piscar Basta imaginar Basta imaginar E ele está partindo O ser e o lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho na rua de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar um segundo Gira um simples compasso E num circulo Eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando Chega num muro E ali Logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai estar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia Enfim Descolorirá Numa folha qualquer Lembrei Numa sol Amarela Que descolorirá E com cinco sincretas Eu faço fazer um cantelo Que descolorirá Gira um simples compasso E num circulo Faço o mundo Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E eu te escondor, e eu te escondor, e eu te escondor, e eu te escondor. A gente se encontra. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico um mês, eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia, a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que o coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia, a mesma mulher. Você, por você. Você, por você. Eu mudaria até o meu nome. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia, a mesma mulher. Você, por você. Você, por você. 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 Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe tem o horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu sou um ator Eu vou desdizer Aqui no tudo que eu sou um ator Aqui no tudo que eu disse antes Sobre o que eu disse antes Sobre o que eu disse antes Sobre o que eu disse antes Você foi o maior dos meus casos Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história A mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar Você foi o melhor dos meus erros De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o melhor dos meus erros Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez E esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer por querer Decidi Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Você foi Toda felicidade Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto De mim Agora uma pausa Respira Outra vez Você me vira a cabeça Me tira Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou a sua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar Que eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre seu dispor Pro segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre seu dispor Pro segundo de amor Oh 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 Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querem, tô te amando O coração quer te encontrar Vem, e nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, eu não vou saber Me acostumar, sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem, vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Mesmo quando tudo Pede um pouco mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera E pede pressa Eu me recuso Faço hora Vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo Espera A cura do mal E a loucura Eu finge que isso tudo É normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando Cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Pede um pouco mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perder? Será que temos esse tempo pra perder? Será que temos esse tempo pra perder? A vida é tão rara 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 E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo Tão contente Tão contente Tão contente Quantas chances desperdicei Quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços E fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Há pouco de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito Infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Eu gosto tanto de você Eu sei que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Eu sei que eu sei que eu sei que você Eu acho tão bonito isso E ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco O que eu venho e o que eu venho e o que eu venho Eu acho tão bonita Eu acredito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Mais pra frente Faz um tempão Que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor 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 Faz um tempão Que eu não dou asas Faz a nossa emoção Por quê? Passear por Natal E me achar lá no fundo De cada um Cada um de si A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem e quer A saudade é que nem maré A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde invade Transporta esse bem e quer A saudade é que nem maré O que 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 é que nem maré Valeu, gente! Sax-barítono Isfael Lima No sax-barítono Isfael Lima Isfael Lima No sax-barítono Isfael Lima No sax-barítono Isfael Lima No sax-barítono Isfael Lima Do trupete, Antoneiro e Zaqueu Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de bombar todo dia o seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, pois me tem maré Quando vem de repente de tarde em tarde Transborda esse meniquete A saudade é que nem maré Obrigado, Rio Grande do Norte Obrigado, Nordeste, meu amor Nada vai me fazer desistir do amor Do Brasil, da nossa cidadania, do nosso bom senso, do nosso caráter Da nossa perpaixão Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier by providing you with a variety of video tools A saudade é que você não vai fazer desistir do amor A saudade é que você não vai fazer desistir do amor A saudade é que você não vai fazer desistir do amor Amém. 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 Se você está sozinha em seu caminho, jamais se esqueça que deixou faltar um tanto de carinho. No entanto sobrou, com ódio e incompreensão, eu tentei lhe avisar que estava defensivo e com ingratidão. A dor da minha vida foi deixar você, estava atordoado e não podia entender, sem ver o que fazia eu fui deixar pra trás. A minha vida. E hoje só me resta o arrependimento, torcida para que você não faça o mesmo, e use de prudência ao terminar de ouvir essa canção. A dor da minha vida. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.